Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Compom da Tese. Hoje é um Compom da Tese super rápido, uma semana muito carregada de resultados. Não teve, propriamente, grandes questões que não tivessem cobertas pelo foco na temporada de resultados. A semana que vem deve ser pior ainda. De qualquer pior ainda, o que eu quero dizer, na quantidade de resultados, não nos resultados. Os resultados vieram bem alinhados e positivos, os nossos do portfólio. De qualquer forma, a gente sempre começa com um disclaimer. O disclaimer que eu falo aqui não é nada mais do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. As notícias para dar sequência a quem quiser, sempre aqui embaixo na descrição. A gente tem ali, primeiramente, começando com o ativo fora do portfólio, a Embraer concluindo a série de testes de voos autônomos em zona urbana com relação à IV. Então, assim, é justamente aquele andamento de evolução da operação deles, de ter sistema autônomo, provavelmente vinculado à questão da IV, de veículos, carro voador e por aí vai. Acho que é interessante como tendência, como evolução nesse setor, que pode ser algo de mobilidade urbana bem interessante no futuro. E a Embraer está tomando frente, está tendo evoluções positivas. Indo para os ativos do portfólio, a Fleury comprando a sarra e dobrando ali a vertical de infusões. Isso está dito na análise da sexta-feira. Então, lá vocês vão ter mais informação. A análise de hoje foi justamente a Fleury. Na sequência, o Burger King renomeando o Whopper Costella para o Whopper Paleta Suína. É um fator negativo com relação à operação. Acho que vai ser uma grande questão. O Senado está querendo chamar eles e o McDonald's para depor, mas acho que é muito mais para fazer algum nível de movimento e mostrar que está em prol do consumidor num momento eleitoral do que propriamente algo que, de fato, vai ter alguma repercussão forte e negativa. Aparentemente, eles tinham sido transparentes na relação àquilo, mas não deixa de ser algo negativo. O fato do Whopper ter o nome de costela e não ter carne de costela e bola lá, por mais claro que você seja, não é um movimento dos mais positivos. Finalizando, a gente tem a Minerva anunciando o primeiro embarque certificado como carbono neutro de carne do Uruguai. No Uruguai, isso bem positivo. A Minerva indo mais fortemente naquela direção de... Veja aí o destaque forte, desafinada forte agora. Veja aí o destaque forte da Minerva como a parte de ESG de frigorífico, que é um setor que chama bastante atenção por estar mais vinculado ao dano ao meio ambiente do que propriamente ao benefício. Então, acho que é bem interessante esse movimento. Acho que esse foi o compão da tese mais rápido que a gente já teve. Amanhã de manhã, temos a Live by Warren aqui, às 10 da manhã, para tirar dúvidas. Imagino que tenha bastante coisa para conversar, dado essa oscilação e volatilidade agressiva do mercado, para a qual eu não vejo qualquer racional. E volto a reforçar, rato banhado a gasolina pegando fogo é o nível de estabilidade, estabilidade emocional que o mercado está vivendo nesse momento. Acho que é muito desespero para pouca coisa. De qualquer forma, ficamos por aqui. Um beijo para todo mundo e até amanhã, às 10 da manhã, na Live by Warren. Valeu, galera!